Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá combatentes do canal de Itaguerra Hoje vocês vão ver a segunda parte da nossa visita ao BAEP da Polícia Militar em Campinas Mas hoje nós vamos destacar os cães de guerra que a PM treina lá É realmente impressionante a vitalidade e a inteligência desses cachorros E a maneira também como eles são treinados Já vou alertando aqui pessoal O treinamento desses cães, que são da raça Pastor Belga Malinois É uma coisa altamente especializada É feito por pessoas que se dedicam a isso aí Então não pense que dá pra fazer Vou comprar um cachorro assim e vou treinar ele desse jeito Esse negócio é extremamente complexo E exige profissionais com muita experiência na atividade Esse foi muito bem trabalhado Esses adestradores, eles conhecem muito os seus bichos De maneira que a Polícia Militar de São Paulo está de parabéns A população do nosso estado está muito bem atendida Vamos acompanhar o vídeo agora Mordeu o capitão anterior a mim E aí a gente pegou e ele estava no boxe Aí eu resolvi treinar ele Foi dado com o policial mais experiente E o Rogério deu um jeito nele Então não forçar a amizade A amizade de carinho e amor Aí ele nunca tentou me morder Ô Rogério, você fica por tua conta aqui Se achar que o celular alguma coisa atrapalha Você avisa, porque você sabe Pronto, está contigo aí Essa daqui é uma estela de condicionamento físico Mas ela não é só de condicionamento físico Bom gente, nesse ponto eu preciso fazer um comentário aqui Para vocês entenderem o que está se passando Normalmente os cães da raça Pastor Belga Marinoa Eles pesam quando adulto Cerca em torno de 28 quilos O Jason pesa 36 Que é um monstro É uma coisa Mas é bonito ver a vitalidade A sagacidade A maneira como eles gostam de trabalhar Vocês vão ver isso agora no treinamento Outra coisa gente, não dá para tentar Quem olha de fora parece que é simples Mas a coisa não é bem assim não Normalmente esses cachorros Eles começam a ser treinados Com pouca idade Seis meses O Jason chegou com dois anos e meio E o Rogério aceitou treinar ele O Rogério tem muita experiência Por isso que funcionou Talvez se fosse outra pessoa Não conseguisse tirar tantos resultados Só por curiosidade O Jason tem esse nome aí Jason por causa do personagem Do Sexta-feira 13 Agora vamos ver ele se adestrando na esteira Melhor como é que é Melhor como é que é Bom, impressionante né gente Parece o barulho de um avião a jato Agora vamos dar uma olhada No treinamento do Jason Que na verdade é o mesmo treinamento A que os outros cachorros do BAEP São submetidos Vamos acompanhar Aqui temos uma mesa Essa mesa parece uma coisa boa né Mas ela está na altura da viatura E a altura de embarcar na viatura canola E a altura da mesa do veterinário Então sempre é treinado aqui Mas tudo que o cão vai executar lá fora É treinado principalmente aqui Aqui nós temos madeira, papelão, tijolos, pano Temos aquele painel com tampinhas Nesse painel aqui As tampinhas não foram lavadas Elas tem um cheiro tipo comfort Né, cheiros fortes Óleo, muita tampinha de óleo Porque pede assim muita droga em veículo Então não foram lavadas Então leite Quando os criminosos fazem aquelas garrafas de leite Para levar a droga Para dentro de presídio Então a gente coloca assim Então a gente é uma coisa simples Aparece a tempo boa Coloca um odor aqui Fecha e ele tem que cheirar todos os outros odores Para achar isso daí Temos vários dispositivinhos Há vários dispositivos Garrafa da água, de refrigerante É para isso E temos todo o material aqui Como eu disse Pano, ferro, madeira, tijolo, bloco Porque o cão tem que ter contato com esse material Quando nós começamos o treino O cão tem que saber Que aquele odor lá Que ele está procurando Tem outros odores No cenário dele Porém ele tem que Quebrar e partir na cabeça dele E falar Não, é esse que ele quer Porque é esse que leva ao meu objetivo É, a função dos outros odores É ele aprender a não se dispersar Um dos outros É, dispersar um dos outros Apesar de ter outros odores Mas eu tenho que focar É, por isso que a gente Apresenta tudo aqui Então, eu coloco a mesa no meio E eu escolho É sempre esse ponto de mobilização Ou a perna aqui Então, o cão está preso aqui Ele não consegue vir muito Eu consigo Direcionar essa mordida E aí ele sempre está mordendo aqui Sempre mordendo aqui Mordendo aqui Aí eu solto Com uma cordinha Soltura rápida Solto, brinco com ele É eu mesmo O cachorro que eu estou testando E eu mesmo Porque quem luta jiu-jitsu Jiu-jitsu Na luta marcial Ele não sai na rua Bater com todo mundo Você é uma pessoa que vem O cachorro Ele não A função dele É morder O mililante lá Mas é para ele É como um jiu-jitsu Aqui é a hora de morder Porque ele é aquele comando Ah, essa palavra Leva a mordida Mas não sei O que ele vai virar E me morder A pessoa que só está Eu só estou Fazendo a parte De artes marciais dele Mostrando Entra aqui Faz isso Faz aquilo Sabe Como se fosse um professor De artes marciais E engraçado A gente coloca o cão E muitas vezes A gente O senhor vai ver Aqui um trabalho Com coleiras Com peitorais Que a gente faz aqui O peitoral do cão Quando o cão está fazendo Faro De artes marciais Nós trabalhamos com coleiras São três coleiras Até porque É para mostrar para ele Com certeza O que ele vai fazer Em algum momento Então eu consigo falar Com ele Na língua dele Ó Agora você vai cheirar Agora você vai morder Então eu tenho que mostrar Então ele é mais gestual Então pequenos gestos Ele identifica o que ele vai fazer De momento Então quando eu vou fazer Faro Eu coloco coleiras Quando eu vou fazer A parte de linguagem Coloca um peitoral E esse peitoral Qual que é a defesa da pessoa Se o cão não tem nada A pessoa vai querer esmurrar o cão E se ele tem um peitoral A pessoa vai querer grudar Para retirar dele Então ele gruda E tem que começar a puxar O cachorro não vai largar Quando ele perder a força O cachorro não entra mais É esse treinamento Que eu faço aqui Então cada coleira Que o cão usa Cada tipo É como se fosse um botão Esse botão Ele sabe qual é a atividade Que ele vai passar Se ele estivesse só Com o colar de metal Ele sabe Que ele está Em patrulhamento Obediência Colocou o peitoral E entrou de frente Para a marca E ele sabe Que vai morrer Ele tem que morder Colocou as outras duas coleiras Que é uma coleira Que é uma coleira Que é uma coleira De plano Ele sabe Que vai farejar Mas quando ele está Em operação Independente De tipo de coleira Ele vai saber A atividade Que ele vai dar Eu vou direcionar Eu vou direcionar Eu falei para vocês Ele sempre está procurando O brinquedo dele Então mostra o banheiro O que ele vai procurar Ele já fica louco Ele vai pegar E aí eu começo A colocar as coleiras Dele Ele facilita Porque ele já sabe Que ele vai trabalhar Ele quer trabalhar Para desviar o foco Da onde ele morder Então eu começo A colocar as coleiras Dele No caso dele aqui Eu vou Pronto Em caso de segurança Hoje ele chegou aqui Com que idade Para você? Com dois anos e meio Mas ele chegou em adoção Normal chegar aqui Em poucos meses Sim É por isso que eu perguntei Aí eu vou Guardar a palinha Ele sabe Que ele tem que trabalhar Vamos E aí eu vi Descer na palinha Certo Eu vou deixar um pôr Para ele Com o outro Mas é que é o dele Está vendo? Ah, ele troca Ele pega o dele O outro É que esse aqui Eu vou Pegar com o outro Deixar o pôr Aqui dentro Fica O outro E agora Tem Noga Essa caixa Tem Que é Que é O do Do Estã É que eu esqueci Deixando o pôr Do estã Mas ele Já viu Que ele fica lá Mas eu posso Voltar nessa fase Sempre com os caras Se eu pedir para ele Ele me dá E ele fica Focado Impressionante E esse é o dele Fica lá No box dele Esse é o Jason Sexta-feira 13 Vou esperar o trento Vou guardar Aí eu faço as trocas De pôr ele Ele sabe que ia acabar Impressionante A energia dele Muita energia Ele tem uma energia É um cão de trabalho Depois de passar Um box ali Tem um cão de cabons No box Ele mordiu o teto Ele pulava e mordiu o teto A parede do teto Está comida Porque ele pulava E mordiu o teto Mas eu vi Aqui acabou o trabalho dele Agora ele já se livrou Para o senhor de novo Aqui é mordeu Ele trabalha Ela sempre faça Da mesma forma A cena se repete Na cabeça dele Várias e várias vezes Por isso que ele condiciona Ele sabe esperar Com o Jason Eu não utilizei Mas eu utilizo Essa aqui É um cão de cabra É um cão de cabra Ela está sentindo aqui Para você ver Ele tem que acordar Ele tem que acordar Mais novinho Mais ansioso O segredo Aqui ó Início Você vai ver que Na hora que eu pegar Esse cone na mão Ele vai querer vir Com esse cabrabo Ele quer vir Porque ele sabe Que para ele ter Tem que iniciar aqui Eu vou deixar o cone Na mão Que ele está Num processo De discriminação Ele sabe Que tem outro cone lá Mas ele tem que Achar para ganhar aqui A diferença é que você é Mais inexperiente A gente fica A indicação passiva Ele para na frente O outro não O outro já subiu O outro faz também Aqui tinha o cone Que é o que eu vou trabalhar Aqui eu vou trabalhar no foco Porque ele põe Ele ganha Agora vamos colocar aqui E esse é o que eu vou trabalhar De mesma forma E a dificuldade Que é também Para pegar o cone dele É Aqui eu vou apertar Para passar Para uma troca Como ele Ele fez aquele comportamento Aqui Aquele comportamento De olhar Eu já trabalho aqui Então está olhando Está focado Fiquei e feitou Então esse trabalho É feito aqui Vamos lá Sentou Focou Faço Vou clicar E pego Tem que dar início Já sentou Põe na minha mão Porque ele sabe Que ele tem que procurar Para ganhar Não tem que dar Focou Só porque esse Estou tranquilo A vida dele É só esse fone Agora eu vou mostrar Para vocês Eu vou tirar Isso aqui É a discriminação Agora eu vou tirar O outro fone de partida Era Cairo O pastor Que foi pegar O Bin lá Cairo Cairo Tirei um outro E agora vamos testando Para dar início a troca Esse é o trabalho mais difícil que é fazer, trocar o objeto que ela troca. Agora o brinquedo tem que ir fora. Então ele já marcou a dor, que eu não tenho mais o brinquedo lá dentro, e mesmo aqui ele está achando a droga. Eu sei que ele marcou e ele cresceu a dor. De vez em quando eu vou retornar isso daí, durante a vida dele. Bom pessoal, caminhando para o nosso encerramento, eu queria dizer o seguinte. Lógico que o Jason não é o único cachorro do batalhão. Eles têm mais de uma dezena de cães lá, mas todos recebem o mesmo padrão de adestramento. Alguns saem mais em alguns tipos de missões do que outros. Mas o pessoal da PM conhece bastante as habilidades de cada animal e seleciona conforme o tipo de missão. Mas é impressionante. O pessoal estava contando para mim que em uma dessas missões eles estavam fazendo uma inspeção de ônibus, a procura de drogas, e de repente um dos cachorros desviou, saiu do ônibus e foi para o ônibus do lado. O pessoal falou, vamos atrás dele que ele sabe o que está fazendo. Mas não deu outra, abriram lá e acharam vários quilos de cocaína. Então é impressionante a capacidade de trabalho, a inteligência desses animais. Então eu quero mandar os parabéns para toda a equipe do UBAEP, todos os militares de lá. Não vou citar nomes aqui senão eu vou acabar cometendo alguma injustiça. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, nós temos um orgulho muito grande de fazer parte aqui, de ser um cidadão paulista e contar com a proteção das senhoras e dos senhores do UBAEP, da Polícia Militar de São Paulo, bem como de todas as unidades da corporação. Então pessoal, quero mandar um forte abraço para o UBAEP. A gente vai voltar lá em outras missões que eu realmente adorei. Foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer nessa minha atividade aqui, eu e o Albert, nas nossas atividades do Canal Horte da Guerra e do Blog Velho General. Quer dizer para vocês o seguinte, hoje sai entrevista também do deputado Frederico Dávila sobre a carta que ele fez para o Banco BNP Paribá. E logo na sequência eu vou fazer uma live comentando essa carta aí. E eu preciso lembrar que 18h30, horário de Brasília, 6h30 da tarde, tem o nosso Jornal da Defesa. Então eu encontro vocês em várias atividades hoje, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil pessoal, até mais! E aí E aí Música